Olá meus lobes e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal, vamos experimentar então mais um game Esse aqui é o... qual que é esse? Esse é o My Friend Pedro Então vamos lá É um jogo assim, onde você vai utilizar mais o touch para deslizar e tal Ele tem aqui até um tutorial aqui né Umas explicações aqui Aí você vai dando pulos Pelas paredes, pelos obstáculos E ele é também um jogo de tiro A gente vai usar o tiro aqui para... A gente vai utilizar os tiros para matar os inimigos Aqui ele dá uma roladinha aqui também e tal Então aqui a gente já tem um inimigo aqui Vou mostrar para vocês como a gente vai matar ele Miramos aqui nele Ele fica meio que em câmera lenta para facilitar a nossa vida aqui né Enquanto a gente mira Então aqui eu vou ter que matar esses dois agora Aí Beleza Continuando Vamos lá Deixa eu ver aqui como é que a gente vai Eita Dá para pular na parede Imagino eu Tá Uhum Antes dele atirar então a gente já tem que... Aqui dá para a gente matar dois com uma paulada só Será que dá? Deu Acho que aqui a gente vai ter que... Show de bola Vamos lá Completamos o nível Vamos ver se fizemos três estrelas Não deu Tá bom Uma estrela Continuando então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Rapaz e agora aqui como que a gente vai Deu boa Deu boa Deu boa Agora só deixa Agora tem quatro aqui para matar Deu ruim 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 De novo Voltamos aqui exatamente no mesmo lugar Agora eu sei que vou ter que matar os de baixo primeiro É, agora deu, hein Tá Agora foi Agora tudo tranquilo Tudo favorável Beleza, continuando, continuando Vamos lá Quebramos Ah, rapaz Sorte que foi no começo, hein Vamos lá, de novo, de novo, de novo Vamos lá Vamos ver aqui Agora foi esse Opa, já tava ali Esperto aqui, já, hein Se desse alguma coisa Tá Será que dá pra matar Só pra ver o que tinha na caixa Mas curioso, é Curioso falar uma coisa Beleza Deixa Deixa dá uma essa foi meio que sem querer mas deu gol ainda é poderia ter deixa eu ver se consigo pra lá eu consigo só pra ver que tem essas camadas mas nunca tem nada dentro das caixas então nem vou nem vou me dar mais o trabalho de show de bola e beleza passamos mais uma essa foi a terceira se eu não estou enganado foi a terceira fase se eu não estou enganado não lembro direito mas enfim vamos lá próxima beleza vamos jogar aqui a última tá passar mais uma aqui então ah 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 boa mas agora tem uns inimigos se movimentando aqui moleque tá mais difícil agora então acho que agora vai ser um pouco mais difícil não aqui não deu vamos ver aqui agora qual que eu vou tirar acho que nesse aqui tá foi foi pra ficha tá tá vamos ver aqui agora bom deixa eu ir com calma aqui hum agora aqui rapaz e agora aqui hein tem três pra matar fácil fácil beleza beleza e é isso aí galera se você gostou deixa seu gostei se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo então até mais peace peace Obrigado.